Olá galera, meu nome é Bobby Dewitt e no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre os livros de K-pop Desde que a gente anunciou, eu, a Erika e a Nath, que a gente ia lançar o Manual de Sobrevivência ao K-pop Eu ouvi muitos questionamentos das pessoas querendo saber por que lançar um livro de K-pop Muita gente falava, poxa, mas por que vocês estão lançando um livro sobre coisas que as pessoas podem achar na internet Ou então, muita gente até julgando o livro, dizendo que tudo que ele poderia encontrar aqui estaria no Wikipedia Ou então estaria em qualquer outro site na internet E aí eu queria explicar um pouco pra vocês sobre essa situação, porque ainda é uma coisa recorrente quando a gente fala dos livros de K-pop E a gente tem visto que cada vez mais tem sido lançados livros sobre o assunto, sobre K-pop, sobre a indústria musical da Coreia E sobre grupos específicos de K-pop Então, é algo que eu particularmente acho muito legal, mas como ainda é uma dúvida pra todo mundo Eu resolvi gravar esse vídeo, porque pra eu ter que ficar respondendo as pessoas, eu mando só o link do vídeo, entendeu? Aqui ó, tá aqui a explicação A ideia é o seguinte, a gente acredita que a gente tem que encaixar o K-pop ou a cultura coreana ou a indústria musical coreana Em todas as áreas possíveis Então assim, a gente tem, enfim, internet, a gente tem sempre tentado encaixar coisas na TV ou então nas rádios E tá todo mundo super ok com isso, mas por que não dentro das livrarias? Por que não dentro de bibliotecas, sabe? Sendo que a gente consegue fazer e dá pra fazer um material muito bacana, uma pesquisa muito bacana Pra se colocar num livro e encontrar coisas que as outras pessoas talvez não encontrem Que você não encontra na internet com facilidade No nosso caso, no livro do Manual de Sobrevivência ao K-pop, a gente fez uma pesquisa muito grande A Erika, como trabalhou no TCC dela sobre K-pop, sobre cultura coreana Eles desmembraram livros lá no Centro Cultural Coreano Então pra quem também não sabe, lá no Centro Cultural Coreano do Brasil, em São Paulo Tem uma biblioteca super vasta Inclusive se você souber falar inglês ou coreano, porque tem poucos livros em português, na verdade Mas tem uma biblioteca muito vasta de livros e textos que você pode pesquisar sobre a cultura coreana Então eles fizeram, né? A Erika e a equipe dela fizeram uma super pesquisa E daí juntou junto com as minhas pesquisas e com as pesquisas da Nath e tudo mais E a gente colocou coisas nesse livro, né? Coisas que a gente... que não estão exatamente na internet Então tá tudo meio que condensado dentro do livro, falando sobre a história da Coreia Falando um pouquinho sobre política e um pouquinho sobre vários outros assuntos E a ideia de se ter livros na livraria e em bibliotecas que falem desse assunto também É poder criar uma bibliografia sobre o assunto Pra que as pessoas que possam ou que quiserem fazer trabalhos escolares ou TCC Ou trabalhos, às vezes, matérias, né? Alguma coisa que precise de material bibliográfico Ou seja, que precise de prova física de que aquele assunto está em algum livro físico Que elas tenham esse tipo de material em mãos também Então ele não é só importante pros fãs A gente acredita, todo material que é feito em livros, né? Sobre K-pop não é importante somente pros fãs Mas também pra quem está querendo trabalhar com o assunto É que muita gente até acha que quando a gente fala que trabalha com K-pop Que a gente tá fazendo o quê? Tá brincando o dia todo Ou então que tipo, a gente fala de achismo Que eu só falo dos grupos que eu gosto, né? Ou tudo mais Ou que só estudo os grupos que eu gosto E não é assim que acontece A gente tá sempre estudando textos ou lendo matérias internacionais Ou estudando estudiosos internacionais sobre o assunto Porque por mais que não pareça Existem pessoas que estudam, inclusive, a parte sociológica do K-pop Da indústria musical da Coreia e tal Então ainda é um assunto muito, muito, muito mais vasto Mas eu queria mostrar pra vocês alguns dos livros de K-pop Que foram lançados aqui no Brasil em português E que estão em todas as livrarias E que vocês podem encontrar com maior facilidade O primeiro eu só vou deixar mais um merchan aqui Que é o meu livro Manual de Sobrevivência O K-pop com a Nat Park e a Erika Imenes Que foi lançado pela editora Gutenberg Já foi lançado há algum tempo Mas ainda é um livro que é super procurado em livrarias A gente fica super feliz Inclusive muita gente utiliza o livro pra essa questão toda de TCC E é um livro onde a gente coloca, além de toda a história da Coreia Ou, enfim, da indústria musical A gente explica coisas que parecem meio óbvias pra gente Como formação de grupos e etc Mas que pra muita gente que tá conhecendo agora Não é tão óbvio assim A gente coloca também muitas das nossas experiências Trabalhando em backstage de shows E em produção e várias outras coisas também Entrevistando idols de K-pop e etc Então, esse é o primeiro livro que eu queria mostrar pra vocês Só porque, enfim, é meu Eu precisava fazer o meu edição dele, tá legal? Acontece O segundo livro que, na verdade, foi lançado antes do nosso livro É o Melhor Guia de K-pop Real Oficial Pelos Meninos Pedrugo É o Pedro e Hugo, que tem um canal no YouTube E eles gostam muito de K-pop Eles lançaram esse livro com a galera Record E ele é um livro um pouco mais simples, tá vendo? Ele tem as páginas assim, mais em azul, né? E tal, a página branca No fundo tem algumas fotinhas bonitinhas e tal dos grupos Mas ele é, na verdade, um guia de grupos Ele fala sobre vários grupos de várias gerações diferentes do K-pop Ele explica sobre os grupos, como foram formados E, enfim, sobre músicas, sobre os membros e tal Então é um livro super bacana se você quiser pesquisar mais a fundo alguns dos grupos Enfim, é um livro super bonitinho, tá vendo? Ele é pequenininho e tal Então também é um livro que vale muito a pena ter Inclusive se você realmente quiser conhecer um pouquinho mais sobre cada grupo Outro livro que também foi lançado em português Foi o K-pop Now Tudo sobre os Idols que você já ama Do Mark James Russell Esse era um livro que só tinha em inglês até há pouco tempo atrás Inclusive a gente chegou a ler esse livro para poder fazer pesquisas para o nosso livro Mas, na verdade, ele é um grande almanac também de grupos Com algumas fotos e tal Enfim, ele fala sobre cada grupo em específico Super bonito É um livro que ele tem um conteúdo mais como se fosse um super livrão Tipo, uma revistona Daquelas que a gente às vezes compra até nas bancas e tal Mas ele tem informações super legais Super tipo direitinhas e etc Não é um livro tipo, uau, indispensável Na nossa livraria nem nada disso Mas ele fala um pouco sobre o que é K-pop também Ele faz uma pincelada geral E eu acho que a parte mais bacana realmente é porque ele é super bonito E ele tem fotos super bonitas E aí vai aqui um disclaimer, tá? Para você poder comprar uma foto para um livro de K-pop é caríssimo É caríssimo, tá? A gente teve esse problema com o nosso livro de K-pop Para poder comprar uma foto do D-Dragon para botar no livro é tipo 500 dólares Para você poder pagar os direitos autorais Para utilizar aquela foto Para poder vender o livro, enfim, com aquela foto Então, a gente não sabe como que aconteceu com os outros livros Se, enfim, essas fotos às vezes foram doadas Se não foram, como é que foi feito Porque também existem fotos que estão em domínio público, né? E tal, que às vezes dá para poder utilizar Mas não é barato E recentemente a Galera Record também lançou o livro do BTS A biografia não oficial dos ícones do K-pop É bem recente mesmo Você vai achar em todas as livrarias também E ele é um livro inteiro específico só sobre o BTS Eu não acho que tenha um outro livro de K-pop em português Sobre qualquer outro grupo de K-pop Eu acho que é a primeira vez que a gente tem um de um grupo separado Até por conta do fenômeno BTS Enfim, de tudo que tem acontecido internacionalmente com os meninos, né? O livro vem com um pôster Que é a capa do livro Ele já vem aqui E ele é todo realmente sobre a história dos meninos Ele conta passo a passo sobre a história deles Eu cheguei a ler o livro assim que eu recebi Ele realmente tem detalhes muito bacanas Ele mostra, por exemplo, fala um pouco sobre a turnê que aconteceu no Japão Ou detalhes que é para poder lembrar Ou por que está acontecendo tal coisa com o BTS Hoje em dia foi por conta de uma época Lá em 2014 ou em 2015 Que eles... Enfim, que aconteceu algum acidente Ou então aconteceu alguma coisa com o fã Então ele tem detalhes muito bacanas e muito importantes Sobre cada um dos membros Além de tipo... Ficha técnica de cada um deles e tal Ele não é um livro que tem um monte de foto Aqui no final tem algumas Tá vendo? Eles fazem essa parte meio específica Só de fotos Então tem algumas fotinhos aqui e tal Mas ele inteiro, na verdade, ele é realmente mais baseado em texto Em coisas que você pode... Que você deveria saber mais sobre os meninos do BTS Mas que eu acho muito importante Pra você poder entender o fenômeno todo Tanto do BTS que está acontecendo internacionalmente com os meninos do BTS E também com o K-pop Então pra quem está estudando o K-pop no geral Pra quem for fazer trabalho sobre o K-pop no geral Eu acho que é importante Além de entender, né, obviamente Toda a história do K-pop, a história da indústria e tudo mais Você entender também o que é que está acontecendo com os meninos do BTS Internacionalmente E aí eu acho que esse livro, o que é bacana é que realmente ele explica Desde a época de treino deles e todas as coisas E pra poder entender o que está acontecendo hoje em dia Talvez entender um pouco da história deles pra trás Então tem várias coisas que trazem uma memória super bacana Que trazem uma... De novo, eu esqueci a palavra, como é que chama? Uma nostalgia muito grande com coisas mais antigas deles Com histórias mais antigas E é uma biografia não oficial, né Isso é importante também Tipo, é uma história que foi escrita Por pessoas que acompanham o trabalho do BTS Que acompanharam o trabalho dos meninos por fora Mas não foi exatamente escrita por eles, né E nem pela Big Hit Então foi escrita aqui pelo Adrian Bersley Caraca, não sabe falar o nome em inglês, né Adrian Bersley E foi traduzido, na verdade Até peguei aqui o nome da menina Foi traduzido pela Viviane Diniz E o livro nas livrarias está custando mais ou menos 37,90 É o preço básico dele no site da Galera Record, né Que hoje em dia é o preço comum dos livros Mas fica aqui minha super indicação Na verdade, eu gosto de todos os livros de K-pop que eu tenho Se você souber de algum outro livro de K-pop Que foi lançado em português e que eu não citei aqui Eu sei que tiveram alguns livros de romance Que foram baseados em dramas coreanos, né E que foram baseados em, enfim Em personagens coreanos e tudo mais Alguns deles eu não gosto nem um pouco Porque eu gosto completamente de racistas e preconceituosos Mas enfim, isso fica um papo pra um outro vídeo Se vocês quiserem que eu fale sobre isso Mas eu acabei não citando por aqui por conta disso também Mas se vocês conhecerem algum outro livro sobre K-pop Que seja bacana pra utilização em TCC Ou em algum artigo ou qualquer coisa Em material bibliográfico Deixem aí nos comentários pra mim E novamente sabendo que lá no KCC Lá no Centro Cultural Coreano do Brasil Você tem vários livros que você pode pesquisar também Se você for aqui de São Paulo E se você não for, é uma boa escolha Ir atrás desses livros Olha o meu gato que é fã de K-pop tentando E ficou interessadíssimo Então se você não for de São Paulo mesmo, né Enfim, se você estiver interessado É muito bacana ir atrás dos livros Se tiverem disponíveis nas livrarias perto da sua casa Pra você poder entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno E como eu falei, é muito, 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 muito importante Que tenham os livros nas livrarias Que a gente possa invadir com a cultura coreana Com a indústria do K-pop, né Com a indústria musical da Coreia Em todas as áreas possíveis Então sempre que você for tentar pensar Por que fazer um livro de K-pop Ou por que fazer um livro sobre cultura coreana Você também se perguntar por que não Se a gente tá fazendo todas as outras coisas também Pelo mercado, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado do livro Ou do livro Do vídeo A cada pessoa que tava muito confusa Porque na verdade esses são dois dos assuntos Que eu mais gosto na minha vida Que é falar de livro e de K-pop Então pra mim eu fico muito feliz Que a gente tem esse material todo sendo lançado E é isso, espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Antes de curtir o vídeo, etc, etc E deixa aqui pra mim nos comentários também Se você gostaria que a gente fizesse Por exemplo, sei lá Um sorteio do livro do BTS Pode ser bacana, gente Pode fazer um sorteio pra vocês Lá no meu Twitter Ou enfim, nas redes sociais Então comenta aí abaixo Se vocês gostariam que rolasse Esse sorteio do livro do BTS Então é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau